Alex Boatã é campeão do UFC, então naturalmente se tornou alvo de parte ali da divisão. Inclusive Magomed Kaleev, que está tentando tirar proveito de uma situação e pediu, provocou ali, o Alex Boatã, o nosso índio, para uma luta em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, praticamente a segunda casa dos russos, porém, ao que parece, Alex Boatã está esperto nisso e não vai aceitar. Ele rejeita o desafio de Kaleev por luta em Abu Dhabi e busca outro local para defender o cinturão do UFC. Até abrindo aspas aqui para ele, tenho que ver o que é melhor, estou aqui para lutar, mas não entendo bem outras coisas como onde é melhor lutar ou não é. Se tiver que lutar lá, eu vou, mas se não for o encontro que eu quero, então não é o melhor para mim. Posso dizer não. Uma postura diferente do Poatã agora, né, Gabriel? Porque em determinado momento ele cita ali, falando que pode lutar em qualquer lugar, que não tem muita essa prioridade para lutar no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, em Abu Dhabi, ou qualquer que seja. Porém, agora, com esse desafio do Ankalaev, ele voltou um pouco atrás e até, na minha opinião, até adiantando aqui, está correto. Você acha que faz bem ali o Alex Boatã de não cair, digamos que nessa armadilha, na segunda casa do Ankalaev, né, segunda casa dos russos ali, para não lutar, para não enfrentar um cara em território hostil, digamos assim? Bom, Igor, eu acho que ele está 100% correto para o Poatã, mas muito correto mesmo. A atitude tem que ser favorável ao campeão. O campeão dos meios pesados é ele. Então, a defesa do cinturão tem que ser no local que seja melhor para ele, um adversário que seja ideal para ele, as condições têm que ser favoráveis ao campeão. Não dá para chegar ao desafiante número um e falar, ah, eu quero lutar em Abu Dhabi em outubro e ficar por isso mesmo. Não, as condições são favoráveis ao campeão. Ainda mais, cara, a gente está falando de um cara como o Alex Poatã, que é bem ativo, né, cara? O Poatã não tem nem três anos de organização e já tem sete lutas. O Poatã lutou agora no dia 13 de abril. Eu acho muito difícil que ele fique até outubro sem lutar. Com certeza vai ter uma luta nesse meio termo aí, nesse meio tempo todo aí. Eu acho muito difícil que o Poatã espere até outubro. E ele está certo, ele tem que se impor como campeão. Ele é o dono do cinturão, as condições têm que ser favoráveis para ele. Se o Ankalaev quiser, e ele até falou, eu luto em Abu Dhabi, mas tem que ser bom para mim. Então, não é assim, eu vou porque você quer que eu vá lutar lá. Eu vou se for bom para mim. E ele está certíssimo nessa atitude. Está de parabéns, o Poatã. Adotando uma postura de campeão, de fato, né? De, olha, aqui quem manda sou eu. Então, se não tiver bom para mim, eu não vou cair em nenhuma cilada. Concordo com você e concordo com a postura do Poatã também. Estar agindo como campeão é legal de ver. Aproveitando esse gancho também para trazer a outra notícia, né? A gente falou do Mago Mediano Kalaev, que para muitos é o próximo desafiante. Porém, tem alguém querendo furar fila. E esse alguém é um velho conhecido, um velho conhecido, um velho conhecido, Rili Prohaska, que mudou o tom, pediu revanche e até contestou ali a interrupção contra o Poatã em luta no UFC. Até citou essa luta do Poatã contra o Jamal Hill no UFC 300. E abrindo aços para ele, devo dizer que foi uma paralisação precoce. E ali citando a luta dele contra o Poatã. Se você me conhece, principalmente quando vê Jamal Hill e Alex Perena, né? Alex Poatã, foi parecido com a minha luta e Jamal teve mais tempo do que eu para sobreviver a isso. Sei sobreviver aos momentos difíceis e sei como voltar, como vencer, como reverter. Aí publicou Rili Prohaska. E aí eu queria trazer esse debate aqui, Gabriel, porque quando ele foi nocauteado lá atrás, em novembro de 2023, ele aceitou, falou, não, fui nocauteado, apaguei mesmo. Porém, tem uma mudança de postura e é claro que ele está querendo tirar vantagem para tentar uma revanche pelo cinturão. É a postura certa? Ele tem, ele deve, ele disputar o título na próxima rodada, principalmente por ter vencido o Rakiti? Ou, na sua opinião, a vaga é de Magomedicakalae? Bom, Igor, primeiramente eu acho que a atitude dele está correta, tá? Ele é do game, ele está fazendo aquilo para se manter relevante. A organização não tem um desafiante, claro, por mais que o Akalaev seja o número um no ranking, mas não definiu quem vai ser o próximo desafiante. Então, essa forma dele falar, olha, não foi bem assim, eu acho que eu não fui nocauteado, é uma forma dele se manter relevante. Está sendo visto, ó, aconteceu isso, não sei se eu fui nocauteado, eu mereço uma nova chance. Então, eu acho que é totalmente do game, apesar da mudança de discurso, né? Como você falou, na luta lá, ele, ah, não, aceitou. Agora, é uma forma dele se manter relevante, eu acho que é do game, é super do jogo, é uma forma dele se manter na visibilidade. Eu confesso que eu preferia, tá? Assim, é uma opinião minha, eu queria que fosse o Pro Rasca primeiro. Eu acho que, para mim, deveria ser o Pro Rasca agora no meio do ano, Pro Rasca vencendo, aí dá para a gente fazer aquilo que a gente falou na primeira parte do programa. Quem sabe o Po Tant e a Abu Dhabi enfrentar o Ankala Eve, já que ele quer tanto lutar em outubro. Então, eu acho que dá para fazer, eu preferiria ver uma luta pro Rasca, é uma luta que me intriga muito, e por mais que o Po Tant tenha vencido, eu acho que ficou aquele final de gosto de, poxa, dava para ter tido mais uma luta, uma luta mais legal, uma luta mais completa. Não foi um domínio completo do Po Tant, o primeiro round foi bem equilibrado. Inclusive, se eu não me engano, eu acho até que eu marquei para o Pro Rasca, tá? Posso estar levemente enganado, mas eu lembro muito do equilíbrio. Então, para mim, eu preferia o Pro Rasca, acho que o que ele está fazendo é certo, é uma forma de se manter ativo, de se manter visto, e quem sabe beliscar essa vaguinha aí. É super do jogo, e para mim, eu queria ver ele com o Po Tant agora no meio do ano. E até que ponto você concorda com ele ali, Gabriel? Porque, de fato, ele teve uma guerra no próprio UFC 300, que causou o Alexander Rakic, quase foi nocauteado, conseguiu reverter a situação, conseguiu nocautear uma das melhores lutas da noite, sem dúvida nenhuma, né? Até que ponto você acredita que ele poderia, de repente, reverter essa situação? E se você acredita que ele pode levar mais perigo do que o próprio Ankalayev para o Po Tant? Olha, eu não sei se perigo, talvez, comparação de perigo, acho que são dois estilos de jogos totalmente diferentes, né? O Ankalayev é o cara mais da luta agarrada, então todo mundo fala que pode ser o antejogo para o Po Tant. O Pro Rasca é aquele cara mais da trocação, com aqueles golpes dele meio sem sentido, sem ângulo e tudo mais. Eu acho que são duas lutas muito perigosas com estilos diferentes. Eu prefiro o Pro Rasca porque eu acho um estilo mais atraente. Não tirando o mérito do Ankalayev, ele é um excelente lutador, mas não vamos negar que não é um estilo muito atraente, né? Só lembrar as lutas recentes do Ankalayev, né? O Ankalayev não é um cara que você para para ver e fala assim, Caramba, o Ankalayev vai lutar esse final de semana, não posso perder. Ao contrário do Pro Rasca. O Pro Rasca, todo mundo ficou empolgado quando ele voltou contra o Po Tant. Mesmo ele no card preliminar do UFC 300, todo mundo sabia que ia ser uma das lutas mais interessantes de um grandioso evento. Então, eu acho que como fã de MMA, para o público também, de forma geral, eu acho que o estilo dele é mais atraente, é mais interessante. Por mais que talvez possa levar mais perigo ao Po Tant, eu acho que aí já acho muito equilibrado, apesar de ser estilo diferente. Mas eu, como fã de MMA, pelo meu estilo de luta, eu preferiria o Pro Rasca, lutando agora no meio do ano com o Po Tant. Notícias passadas e eu quero ver de vocês. O que vocês acham para o futuro do Po Tant? Vale a pena ir a Abu Dhabi? Vale a pena mudar o adversário? Não enfrentar o Magomedian Kalayev agora? Ir pro Rasca pode ser um desafio ainda melhor? Estou curioso para ver o que vocês têm para falar, mas deixem o like, se inscrevam no canal do Super Lutas e ativem o sininho de notificações, porque a gente traz esse giro Super Lutas diariamente ali para vocês, para vocês ficarem enterados sobre tudo o que acontece no mundo da MMA. Valeu, até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.